A CIDADE NO BRASIL Então a Jiquiti está completando 12 anos já Já está aí uma mocinha Mas quem ganha é a gente E eu fiz uma colinha aqui, tem umas promoções bacanas Perfume das Estrelas aí Está por R$8,99 Toda a linha das estrelas Cláudia Leite, Anitta, Patrícia Pravanel Luan Santana, então está com preço bacana E entre outros E também temos a linha Aire Larissa Manuela Por R$7,99 E também temos o hidratante da linha Eu Que está por R$9,90 E outros perfumes da linha Que são os vidros de 100ml E lembrando Essa promoção Ela é válida Para toda semana Então ela vai do dia 1º Ao dia 5 Então vale a pena Pessoal, corre Faça o seu pedido Porque depois da hora que chegar o meu pedido Vocês não vão falar que eu não avisei vocês E que eu peguei tudo Eu nem pedi ainda Eu acabei de receber O flyer Da gerente do setor Que ela me mandou Sobre as promoções E corri aqui Para fazer esse vídeo Apesar de eu acabei de postar um vídeo De abertura de caixas da Natura E corri para fazer esse vídeo Aí para vocês Sobre os produtos da Jequiti Corre Estou avisando Para depois vocês falarem Que vocês veem que eu pedi Corre lá e falarem Nossa, Robson Você pegou tudo E não deixou para mim Então, ó Faça antes de mim Corra lá e faça o seu pedido Porque é somente essa semana Semana de aniversário Jequiti Com produtos Com preços Bem acessíveis Então vale a pena Para garantir o seu estoque E chamar a sua clientela Beijo Que eu vou fazer o meu pedido Até mais Tchau, tchau 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 Tchau